I think you and my fans are... . . . . . A sua segunda descida, ela buscou alguém para passar a bola, passe completo com o atleta número 14. A sua segunda descida, as mãos. Bola na jogada está perdendo, para o atleta número 14, passe completo. Você beija a introdução, tentativa de passe curto do seu atleta número 14, passe completo. Bola em jogo para a equipe do Jaraguá, tentativa de passe curto do seu atleta número 14. 0-0, primeira descida, primeiro ataque do Brinkers agora. Bola em jogo novamente, tentativa de passe curto do seu atleta número 14. Terceira descida, bola em jogo novamente. Ela já se enviou para fazer o passe, a do Saba, a do Saba, a enfoque de bola vai para a equipe do Chimangos. Tentativa de passe, um passe curto, e até... Número sete conseguiu alcançar, faltando duas jardas. Bola jogando novamente, tentativa de passe em perto Teve uma falta Construção, defesa número 7, penalidade declinada Resultada da jogada Fute down, fute down, número 9 Bola em volta Fute down, fute down, fute down Fute down, fute down, fute down a imagem, tá? A conversão é um sucesso. Fiz o TDI e converteu. Bola em jogo. Uma blitz ali pelo meio. O presidente da Nostraux tá muito atento, muito presente, meu amigo. Tentativa de passe lá pela Alfa. O Alacão, quarta bec, tentativa de passe longo. Passe perplexo com o atleta número 8. Bem, que fizeram agora, valeu? Elas já estão muito próximas agora da linha do tempo de Alfa este passe longo. O Alacão, quarta bec, tentativa de passe lateral. Bola em jogo. Mais um passe perplexo. Fertidão número 89. Fertidão! Fertidão, Jaraguá Breiters. Fertidão! Fertidão! Bola em jogo. Fertidão! 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 Aversão feita pela Janabrach, número 40. Número 40. Pesou fora do campo, que você viu? Fala em jogo novamente, tentativa de passe no fundo, o passe completo, o passe completo Terceira descida, Jarawa Breitner, tentativa de passe pelo meio, testando o touchdown Jarawa vai para a sua última tentativa, o final é touchdown, se não, posse de bola, volta para o topo O segundo, todos os jogos dessa manhã foram bons futuros, que já caíram muito 3x7, isso aí 3x7, isso aí Bola em jogo novamente, tentativa de passe no fundo, o passe é na banda, o salvo atleta Os meninos não conseguiram executar, perfeição Bola em jogo novamente, tentativa de passe no fundo, o atleta número 21 Bola em jogo novamente, tentativa de passe no fundo Agora vai para o seu ponto extra, a bola nas mãos para o Artebeck Ela procura alguém para passar a bola, procurava 3x7 por ali Ataque do Jarawa já autorizado Ela procura alguém para passar a bola, acha número 87 Ataque do Jarawa, já autorizado Ela procura alguém para passar a bola, acha no número 87 Bola na mão, bola na mão Bola na mão Bola em jogo novamente Bola em jogo novamente A bola de bola vai correr para Aguá, conseguiu imprimir uma boa campanha de ataque, jogada muito rápida, chegando muito rápido no terceiro gol. Kim Taimauki, jogadora já em posição de Aguá, muito próximo no terceiro gol, bola teve um gol para o time de Defesa, nada já estava ligado, disse que aqui não, bola foi a Cotibau, número 97, Joana, e a Cotibau, vamos ver Ter Cotibau, bola na Cotibau, A conversão feita pelo número de 17, mas aí Bola em joga 1 Dimitri Se converte no extra point e pega o extra point como um fígado. Uma bela campanha. Posso desbordar a equipe do XHB. Bola em jogo novamente. Tentativa de passe, passe, completo. Bola em jogo novamente, buscando a placa número 89. Defesa da equipe do XHB. Tanto a pouco já chegando ao final. Bola nas mãos da equipe. Quarta descida, Jaraguá Breakers. Bola em jogo. Tentativa de passe, buscando a placa número 4. Bola em jogo. Tentativa de... Na jornada de começo, a palestra de começo. Pouquê vai ter que ficar em cima. Tentativa de... Deve ter que ficar em cima porque o zégo não fica parado. Tentativa de... Bueno, é uma hora que está em jogo. Tentativa de reciclagem. Tentativa de... Bola na jovem dos Paterbeck. Tentativa de... Bora pra Boa... Atleta número 20, tentativa de passe, desculpa o número 21. Não vai facilitar para ninguém, já começou muito bem. Bola nas mãos do atleta número 20, pressionada, conseguiu fazer o pote. Bom jogo, tentativa de corrida pela lateral, tentativa número 20. Muita corrida na lateral, muito rápido, aí o jogo. Bola nas mãos do atleta número 20, mesmo pressionada, conseguiu fazer o passe. Bola nas mãos do atleta número 13. Bola em jogo, tentativa de passe, passe. Bola em jogo, ela entrou na bola para a atleta número 20, ela devolveu, permite tentativa de passe. Passe, passe. Passe legal no frente, ataque número 20, nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe. Passe, passe. Passe colocado contra o atleta número 29. Muito próximo, foi o Jal, segunda destra, Jaraguá Brakers. Tentativa de passe curta Bola com o Cartebeck, tentativa de passe curta Possível bola com a equipe do Jarabá, bola em jogo Tentativa de passe curta pelo atleta número 58 Segunda descida, bola nas mãos do Cartebeck Tentativa de passe curta pelo futebol, bola livre Bola com o Jarabá, tentativa de passe Mas parece que a defesa do Chibão nos acendeu no jogo Agora consegue preencher os espaços, não deixa a equipe do Jarabá Não tem as jogadas Buscando o atleta número 81, aposta em volta Para a equipe de Chimandos Quarta descida Cartebeck procura alguém para fazer o passo no ar Tentativa de passe Tentativa de passe Cartebeck Não tem as jogadas A pressão da defesa A equipe de Chimenez Boa Lujembo Tentativa de passe Passe completo Com a atleta do meu time de Chimenez Bala que é o primeiro Tentativa de passe Passe completo E a equipe de Chimenez Continua Fuscar o meu time de Chimenez Que jogada No bola jogada da equipe de Chimenez Larissa O que você tem 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 Tentativa de passe Passe completo Futebol Vamos lá noche Boa Lagoa do Cartazen Tentativa de passe Doutor Passe V進 No final Vá Vamos lá Jardim O jogo já é posição, bola, a gente vai ter o back, devolveu a bola, passe em contrato. Passa de play em cut, bola, bola em jogo, tentativa de passe curta, gostei, a bata é a primeira 21. O jogo já é de apenas 14 pontos, duas campanhas separam. Ataque número 12, Silvio Jarnes na bola anterior, a torre, Silvio Jarnes, vai faltar, bola morta, vai empolgada do seu lado. Direita morto, direita morto! Vai um jogo, bola, um bom do 4, tem que tentar ativar a pista, a pista de passe curta, a pista de passe curta, a pista de passe curta, a pista de passe curta. Bola em jogo, a bola, o quarterback entregou a bola para a atleta número 4. Bola em jogo novamente. Posicionada, evitando as corridas laterais, agora a bola, a bola com a número 87. Mais uma posição, quarta descida, quarta ritmo, a tentativa do Jaraguá. Bola em jogo, a tentativa de corrida, a bola para a atleta número 9. Bola em jogo para a tentativa de extra point. Bola em jogo, a tentativa de passe, no fundo. O segundo, já tá feita. Agora tem o Carter Beck, ela entrega a platleta número 10. Se envolve pra 20, ela percebe corredor. Boa, Jada. Jogos, eu vejo lá que vem um pouquinho alto, mas ela decidiu fazer o catch. Jogos aqui do próximo vídeo que eu quero passar pra vocês aí. 1.6. A defesa muito atenta vai jogar, vai jogar. Vai jogar Breakers também.